Música Oh mamãe, eu vivo triste por não mais olhar seu rosto Quisera-me ver em sonho pra não morrer de desmão Não vejo quem tem na paz e minha cruz como é pendir Por ter perdido a pessoa que mais me zelou na vida Alô amigos e amantes de cantoria, sou o poeta Raimundo Caetano E hoje estou passando para falar por uma grande dupla de violeiros Uma cantoria da dupla de cantadores Cícero Barbosa e Geraldo Elias Essa dupla é lá de Coronel João Pessoa no Rio Grande do Norte E essa dupla estará fazendo uma grande live de cantoria, uma grande cantoria virtual Na quinta-feira, 15 de abril, a partir das 4 horas da tarde Das 4 às 6, 2 horas de cantoria de viola Maravilhosa para quem gostar de cantoria Eu mesmo vou estar assistindo, não vou perder de jeito nenhum E convoco vocês, amantes da cantoria, para não perderem Essa grande live de cantoria, quinta-feira, dia 15 de abril A partir das 4 da tarde, 2 horas de cantoria Com a dupla de violeiros lá do Rio Grande do Norte Cícero Barbosa e Geraldo Elias Estamos juntos nesse show cultural E aí